Fala Traders, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Edson Trader. Hoje é dia 6 de 4 de 2020, segunda-feira, mais uma semana começando, sejam aí todos bem-vindos. Estamos aqui na tela do Minidraw, vou entrar em uma comprinha rápida aqui, quando eu falo com vocês já falo o porquê, tá? Vou deixar aqui o nosso alvo aqui, ó. Vamos ver se ele busca ali o nosso alvo, né? Quantos pontinhos aqui? Tá, 10 pontinhos ali, né? Vamos ver se ele busca ali o nosso alvo ali, galera. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar os nossos estudos. Antes, deixa eu pedir o seu likezinho, como sempre aí. Seu likezinho é muito importante pra ajudar aqui o nosso canal a crescer, pra que a gente continue fazendo esses conteúdos, tá? E pra que a gente consiga alcançar mais pessoas e levar esse conteúdo a mais pessoas, tá? Então, seu like ajuda e a gente consegue assim ajudar outras pessoas que estão buscando aí esse assunto, É esse conteúdo querendo aprender sobre o mercado financeiro, né? Compartilha também nas suas redes sociais, isso ajuda muito, como eu sempre peço aqui, se você puder. Seu likezinho, seu compartilhamento ajuda muita gente, tá? E se não é inscrito, já aproveita, já se inscreve aí no canal, é bem rapidinho. E ativa o sininho de notificação pra você receber os nossos vídeos diários aqui de estudos day trade, de mini índice e mini dólar. Tá? Toda vez que a gente postar um estudo, você vai receber a nossa... Pelo YouTube, né? Um aviso com os nossos estudos aí, beleza? É isso aí, galera. Vamos lá, olha só. A gente tá na tela do mini dólar, então. Então, eu entrei aqui com 5 mil contratos e uma compra. Por quê? Vamos lá, olha só. No pregão passado, a gente viu aqui que o dólar, ele subiu aqui bastante, né? Subiu aqui, ó, 80 e tantos pontos aqui, né? Vou pegar daqui até aqui, ó. 89 pontos, né? Quase 90 ali praticamente, tá? Tá? Então, aí a gente vê que ele tá aqui, ó. É... deixa eu colocar aqui o nome aqui. Aí a gente vê aqui, então, ó, que ele tava vindo aqui numa LTA, ó, nessa LTA aqui, ó. Vamos traçar ela aqui, ó, pegando esses fundos, né? E ele tava aqui respeitando bem essa LTA, certo? Tá? E agora ele rompeu essa LTA aqui, tá? Ele rompeu essa LTA. Essa LTA era um suporte. E agora, depois do rompimento, ela passou a ser uma resistência, tá? Então, geralmente, após um rompimento de um suporte, ele tende a vir aqui testar a resistência. Pode sofrer a resistência aqui e depois voltar a descer, tá? Ok. É... O mercado hoje abre num gap, tá? Num gap de baixo, tá? Olha só. Abriu aqui num gap de baixo de... 38 pontos, tá? E após esse gap de baixo, ele ainda já desceu aqui, ó. Quantos pontos? 49 pontos, né? Quase 50 pontos aqui. Eu tô entrando a comprar daqui por quê, galera? Porque, primeiro, ele já desceu com 50 pontos, né? Ele abriu com esse gap de baixo. Quando abriu com gap de baixo, mostra uma força, uma vontade da força vendedora em fazer o mercado descer, tá? Então, primeiro, a gente já tem um gap de baixo demonstrando esse interesse dos vendedores em continuar fazendo o mercado descer. Beleza? Depois, a gente tem esses candles de força gigante aqui dos vendedores, né? Que eles conseguiram, então, jogar o mercado aqui pra baixo, né? Desde a abertura. São agora 9 horas e 54 minutos, né? Então, até... Então, eles jogaram o mercado aqui até aqui embaixo, tá? E quando chegou aqui embaixo aqui, olha só. Eles encontraram uma região de suporte, tá? Olha só. Vamos traçar ela aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui nessa LTA. Ó. Aí, nessa região aqui, então, eles encontraram uma região de suporte, tá? Ó. Na verdade, é até aqui embaixo desse suporte. Eles podem chegar até lá embaixo um pouquinho mais, né? Ó. A gente traça, então, esses fundos aqui desse suporte, aonde ele teve dificuldade e começou a subir aqui, tá? Mas a gente vê que anteriormente, aonde ele tá aqui exatamente, foi onde teve aqui uma zona de briga aqui, tá vendo? Ó. Tá? Uma lateralização, uma zona de briga, aonde daqui os compradores ganharam e jogaram o preço lá pra cima, né? Então, o que que acontece? Eles estão testando aqui essa zona de preço, tá? E, além de eles testar essa zona de preço aqui, esse suporte, né? Eles podem até descer um pouco mais. Se eles romperam esse fundo aqui, a gente toca, tá? Já tô levando ali um prejozinho, né, galera? Então, nessa zona de preço aqui, ó, eles estão testando e fizeram aqui, ó, um dojo, tá vendo? Deixaram aqui um dojo, que é esse candle aqui, ó, tá? Dos vendedores. Depois dessa queda aqui, desse candle de força dos vendedores, eles deixaram aqui, ó, um dojo, galera, ó. Um dojo, tá? Um dojo é um sinal de uma possível fraqueza começando aqui. E, é, numa região de suporte, ele pode, então, resistir e os compradores tentarem jogar o mercado aqui pra um pullback aqui, tá? Então, nessa região de suporte aqui atrás, onde eles colocaram martelos aqui e fizeram o mercado subir, agora, os vendedores, depois dessa queda, vêm testar essa região de suporte aqui atrás, tá? Deixa aqui agora um dojo e também deixa aqui um martelo, tá vendo? Esse martelo aqui dos compradores, tá vendo? Primeiro ficou um dojo aqui dos vendedores, demonstrando uma fraqueza aqui dos vendedores, tá? E depois coloca esse martelo aqui dos compradores, deixando já, ó, esse fundo aqui, ó, de martelo dos compradores, ó, tá vendo? Maior do que esse fundinho aqui do dojo dos vendedores. Então, por isso que eu entrei na compra. Ele tá testando aquele suporte ali, tá? Opa! Ele tá testando aqui esse suporte aqui de trás, que anteriormente aqui fez o mercado subir, né? Deixou um dojo aqui demonstrando fraqueza dos vendedores e deixou um martelo aqui, é... mostrando uma possível força compradora querendo nascer, tá? Então, ó, a gente vê que agora ele começou a entrar numa zona de lateralização aqui no gráfico de 5 minutos, tá? Agora, já começou a entrar numa zona de lateralização no gráfico de 5 minutos. Então, eles podem tentar fazer um pullback aqui agora e vir buscar aqui, ó, o teste nessa resistência que foi essa LTA rompida, tá? Aí, se a gente pegar agora também, ó, deixa eu diminuir um pouquinho aqui... Agora, se a gente pegar também aqui, ó, uma fibonacci, tá? E traçar do alto aqui, ó, desse topo, do último movimento do pregão anterior até esse fundo aqui que ele fez hoje, até a mínima de hoje, né? Olha lá, a gente vai ver que ele vai chegar próximo, próximo ali das atrações de fibonacci ali, ó, de resistência de fibonacci, que é 61,8%. Então, ele pode fazer um pullback até que próximo 61,8% ou até mesmo 50% de fibonacci, né? Fazer um pullback e depois tentar descer novamente, né? E eles podem fazer também acontecer, como eu já vi várias vezes acontecer, eles conseguirem romper aqui essa LTA pra cima, né? E voltar a subir, ganhar 61, 50, 38% de fibonacci, tá? E tentar vir fechar o gap aqui, tá? Tentar vir fechar o gap. Essa é uma das possibilidades que pode acontecer. E outra coisa que pode acontecer também, deixa eu chegar essa fibonacci pra cá. Outra coisa que pode acontecer também é o seguinte, é o preço, ó, chegar... Deixa eu pegar uma ferramentinha aqui, ó. Ó, a gente vê que já tá meio lateralizada ali, né? Outra coisa que pode acontecer também é o seguinte, é o preço começar a subir, tá? Começar a subir aqui, ó. Ele fez esse movimento, certo? Ele fez esse movimento aqui, tá? Aí a gente sabe que tem um gap de baixo ali que eles podem tentar fechar. Então eles podem fazer um pullback, vindo na tentativa de fechar o gap, e vir aqui até 50, 38% de fibonacci, que é justamente aqui na metade do gap, tá vendo? Na metade aqui do gap. E aqui ela serviu como resistência na metade do gap, que é justamente aqui em 50, 38% de fibonacci, que são retração de resistência de fibonacci, sofrer resistência aqui e voltar a cair novamente, fazendo então o nosso pullback de gap, que é quando ele vem até metade do gap, na tentativa de fechar aqui o gap, não consegue, encontra a resistência aqui, né? Faz padrão de queda pra baixo, justamente também, tanto na metade do gap, quanto aqui nas regiões de retração de fibonacci, e volta a cair, tá? Então isso também pode acontecer, tá? Então vamos ver, vamos esperar um pouquinho aí. Já começou aqui a ficar bilateralizado, então, né? Vamos ver aqui no gráfico de um minuto o que que tá acontecendo aqui, ó. Aqui no gráfico de um minuto, ó, a gente vê que... Deixa eu puxar aqui um pouquinho aqui. A gente vê que o mercado, ele desceu aqui, ó, tá vendo? Fez uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5, né? Olha só. Deixa eu pegar aqui pra você ver, ó. Olha só, ele fez uma onda 1, onda 2, onda 3, uma mini onda 4 e uma mini onda 5, tá? Aí, você nota o seguinte, aqui nessa mini onda 5, ó, primeiro a gente tem aqui uma LTB, tá? Olha só, assim formado, aqui no gráfico de um minuto. Nós temos aqui uma LTB, certo, ó? Beleza. Essa LTB tá começando a ser rompida, ó. Acabou de ser rompida aqui, mas não rompeu com força. Então, pode ser que eles consigam, é, colocar mais força nesse rompimento. Segundo, que ele começou a deixar, ó, esse fundo aqui mais alto que esse fundo aqui, tá? Então, justamente no rompimento dessa LTB aqui. Então, a gente... É, vamos esperar aqui, porque ele pode tá começando a querer fazer uma estrutura de alta. Que é agora aqui, vir nesse rompimento da LTB, ó. E romper essa máximazinha aqui, né, confirmando, então, o rompimento dessa LTB. E pode vir aqui buscar o nosso alvo e pode vir até que nas máximas aqui em cima também, tá? No gráfico de um minuto, tá? Então, vamos... Olha lá. Vamos esperar aqui pra ver, né? Aqui no gráfico de um minuto, ele fez, é... Um rarame de alta, aqui, ó, tá vendo? Fez aqui, ó, um rarame de alta. Naquela região do suporte, que aqui nos cinco minutos a gente viu, que é o suporte aqui de trás, né, que a gente viu, né? E aqui deixou o martelo, é... Os compradores no gráfico de cinco após um doge de fraqueza dos vendedores, tá? E no gráfico de um minuto foi um rarame de alta que ele deixou aqui. Depois, ele deixou um piercing, né, que são padrões de reversão para uma alta, tanto rarame de alta quanto piercing, né? Aí agora aqui ele faz quase que uma estrela da manhã aqui, né, ó, né? Com esses três candles aqui, ó, tá? E agora aqui ele começa a querer colocar uns candles de força, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Uns candles de força aqui, ó. No gráfico de um minuto, tá vendo, ó? E aqui faz uma outra estrela da manhã, olha só. Com esses três candles aqui, ó, também padrão de reversão para alta, né? Uma outra estrela da manhã com um mini... Com um candlezinho pequeno ali, ó, tentando romper essa máxima aqui da estrela da manhã, tá vendo, ó? Tentando romper a máxima ali, né? Mas ainda tá brigando, tá? Mas a gente começa a ver que ele começou a deixar também, ó, fundos mais altos aqui no gráfico de um minuto, tá? Olha só. Esse fundo aqui, ó, já ficou mais alto que esse fundo desse martelinho aqui, tá? Que é mais alto que esse fundinho aqui, que é mais alto que esse fundinho aqui, tá vendo, ó? Olha o estadinho que ele vai fazendo. Então pode estar mostrando que ele pode estar querendo fazer um pullback aqui pra cima. E se ele conseguir romper essa máxima aqui, ó, né? Que é também rompendo essa LTB que a gente viu aqui, ele pode também buscar o nosso alvo aqui, beleza? Outra coisa, a gente tem aqui agora, ó, uma... Deixa eu apagar isso aqui, galera. Vou poder agora limpar o gráfico aqui e mostrar uma coisa pra vocês. Ele entrou agora também, ó, numa zona de congestão, tá? Olha só, ele entrou aqui em uma zona de congestão, tá, pessoal? Uma lateralização, ó, tá trabalhando dentro de uma congestão, tá? Ele pode tentar vir aqui no rompimento dessa congestão e vir buscar o nosso alvo. Agora, se ele romper aqui pra baixo, tá? A gente vai estopar a operação e tentar buscar outra oportunidade, beleza? Então, vou dar uma pausa aqui, o vídeo já tá ficando grandezinho, vou esperar chegar o próximo do nosso alvo ou se ele descer demais aqui, a gente está com a operação e tenta outra oportunidade, beleza? Já volto aí com vocês. Beleza, galera, ó, voltando aqui. Então, caber levando um stop ali, tá? Levando um stop. É... E tava enrolando demais aqui, né, ó. Aí, quando ele deixou esse fundo aqui, ó, é... Começou a baixar pra esse fundo aqui, ó, tá vendo, ó? Aí, eu decidi encerrar a operação. Ele tava voltando aqui pra testar esse rompimento aqui, tá? E eu vou entrar numa compra de novo, tá, galera? Vou entrar aqui numa compra de novo. Vou entrar numa compra de novo, porque agora ele tá testando esse rompimento aqui como suporte, tá? Não entrou a compra? Ué? Deu, hein? Tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, o nosso álbum aqui. No dia a dia ele vem aqui buscar aqui, ó, nesse topinho aqui e pegar a nossa ordem ali, tá? Então, olha só, ele rompeu aqui a resistência, né, dessa LTB. Ela passou a ser um suporte, certo? Ele rompeu aqui, aí deixou esse topinho aqui mais baixo do que esse e já começou a me preocupar. Aí começou a cair, foi quando eu estopei a operação. Aí agora ele tá chegando aqui, ó, no rompimento dessa LTB, que era uma resistência e agora se tornou um suporte, tá? Ela se tornou um suporte depois do rompimento e agora tá testando aqui. E nesse teste aqui desse suporte, olha aqui, ó, ele fez um rarame de alta, ó, tá vendo, ó? Fez um rarame de alta, nesse suporte dessa LTB rompida, tá? E tá começando a querer fazer aquelas de força aqui dos contadores. Uma força contadora que ele nascer ainda, apesar de estar brigando aqui nessa zona de suporte, tá, ó. Deixou o martelo aqui nos 5 minutos, de novo, tá vendo, ó? Ó, ele veio até aqui embaixo, tá vendo, ó? Ele veio até aqui embaixo, perto aqui daquele suporte que a gente tinha traçado nos 5 minutos. Deixa eu tirar esse aqui, tá? Olha lá. Aí deixou um pavio aqui formando um martelo, tá? Esse aqui significa a defesa dos contadores desse pavio. E esse martelo aqui é um sinal de reversão pra alta também, tá? Então eu entrei comprado por causa disso, novamente, vamos ver se ele vai vir aqui buscar o nosso alvo aqui, tá, ó. Mas tá muito lateralizado, tá? É, tá sem fluxo, então tá meio chatozinho ali, pode demorar um pouquinho. E a gente vê que ele ainda tá naquela zona de congestão, naquela caixa de congestão, trabalhando naquela lateralização que a gente havia marcado ali, tá? Ó, então vamos ver se ele vem aqui buscar o nosso alvo ali, ó. Vamos ver se ele vem aqui, 10 pontos nessa linha grande, ó. Aqui, até aqui, só 1. 5 pontos, né, com 10 mini. Vamos ver se ele pega ali o nosso alvo ali, tá? Pessoal, o vídeo tá ficando grande, tá até enrolando ali, eu vou dar uma pausa aqui, se ele chegar próximo do alvo ali, e já volto com vocês, beleza? Opa, já tá chegando, hein? Ó lá, vamos ver, ó, 5 pontinhos ali, um 10 mini agora, vamos fazer um escape ali, né? É, galera, tá enrolado, tá sem fluxo, tá ruim pra caramba. Olha lá. Bom, ele tá testando que o suporte não dá MTB, né? Vamos ver se ele deixa esse fundo aqui mais alto que esse, pra tentar, olha lá, tá chegando ali. Ó, deixou um quendozinho aqui, mediano, né? Aí faltam uns 2 pontos e meio ali do nosso alvo. Olha lá. Opa, vai bater o nosso alvo, hein? 2 pontos e meio do nosso alvo. 1 ponto e meio, 2 pontos e meio. Olha lá, galera, vai bater o nosso alvo, hein? Vai bater o nosso alvo. Ficou meio ponto no nosso alvo, galera. Como sempre, tem um sangue e dois pra isso. Olha lá. Ó, meio ponto no nosso alvo ali. Ele chegou a meio ponto no nosso alvo e agora tá 2 pontos de novo no alvo. Tá sem fluxo, galera. Então tá meio chatinho, então. O negócio aqui é pegar um pontinho, dois pontinhos e sair fora, né? Quando o mercado começa a ficar assim, né? Depois dessa queda toda aqui, ó. Ele começou a ficar, então, lateralizado aqui, tá? Pode ser que eles tentem vir romper essa mínima aqui, né? Pra continuar essa queda, né? Ele vem aqui nessa queda, entra numa congestão, trabalha aqui numa congestão de banco. Se eles conseguirem romper esse fundo aqui e voltar a trabalhar abaixo dessa MTB, eles podem despencar lá pra baixo, né? Vamos ver aqui os 5 minutos. Ou 5 minutos, olha lá. Então, depois dessa rejeição aqui dos compradores, com esse pavio aqui, né? Deixando esse martelo aqui, ó. Tá vendo? Deixando agora outro martelinho aqui, já com um fundo maior do que esse fundo aqui, né? Desse martel aqui. Então pode ser que eles consigam, de fato, buscar também aqui um pouco mais acima, né? Até aqui em cima, mais ou menos. Tá enrolando demais, galera. Nossa, é. Já era pra ter com esse alvo aqui, ó. Se tivesse fluxo. Olha lá. Tá enrolando, tá caramba mesmo. Bom, vou pausar, galera. Tá grande demais o vídeo. Eu espero aí pegar o nosso alvo ali e já vai com vocês, beleza? Tá vendo? Olha lá, galera, ó. Voltando aqui, então, Lindó, tá ali quase ali, ó, pegando o nosso alvo, né? Tá brigando aqui, tá sem fluxo, né? Tá bem lateralizado. Chegou aqui aquela vez, uma vez, né? Primeira vez aqui, meio ponto aqui do nosso alvo, né? Essa primeira vez aqui, agora chegou de novo ali, a meio ponto de novo do alvo. Agora, ó. Eita! Que desejo, hein? Tá muito sem fluxo, tá horrível agora. Pra apropriar. Olha lá. Vamos ver se a gente bate ali agora ali. Ó. Deixa eu dar mais uma porradinha ali pra pegar o nosso alvo. Ó, meio ponto. Tá em cima do nosso alvo agora. Show de bola. Vamos dizer, ó. Bateu em cima, não fechou ainda. Agora sim, galera. Fechou. Ué! Não fechou a operação. E eu entrei comprado e ficou mais cinco. Ué! Galera, não fechou a operação, hein? Não fechou a operação. Ué! Que doideira, cara! Eu vou colocar aqui cinco mil computados aqui em cima. Vamos ver se... Ele não fechou a operação, galera. Ah, agora fechou lá em cima, olha lá. Tá vendo, ó? Fechou lá em cima. Agora sim, a gente tá com um delay aqui na plataforma, tá? Eu vou reclamar de novo lá na... Na corretora aí, direto com a atriz. Isso tá acontecendo direto. Desde a semana passada. Isso não acontecia. Já temos dias que tá acontecendo. Não tá fechando a ordem. Tá demorando em vídeo de ordem. E quando tá... Quando baixo na ordem, ele não tá fechando na ordem. Tá demorando. Isso pode ser um perigo. Isso é um perigo, né? Olha lá. Agora a gente tá com cinco mil contratos, né? Colocando nosso alvo aqui perto aqui dessa máxima aqui, ó. Vou pausar aqui novamente, tá? Porque pode demorar um pouquinho pra chegar lá. O dia que tá enrolado aqui. Vamos ver aqui nos cinco minutos, ó. Cinco minutos. Então, deixou aquele martelo que a gente viu, né? O outro martelo aqui em cima, com um fundo maior que esse. E agora, ó. Deixou esse... Tá deixando mais fundos maiores que os anteriores. Tá vendo, ó? Então, a gente começa a ver aqui uma pequena vontade ou força compradora querendo nascer aqui. Tá vendo, ó? Uma mini LTA se formando aqui. E o nosso alvo agora tá aqui, né? É... Nessa máxima aqui desse candle dos vendedores aqui. Nós temos seis pontos ali agora, com cinco mini. Olha lá. Vamos ver se ele vem indo buscar. Estamos aqui nos cinco minutos agora. Vamos ver aqui no um minuto. No um minuto ele conseguiu romper essa barreirazinha aqui, dessa resistênciazinha aqui, ó. Tá? E agora faltam aqui quantos pontinhos aqui? Quatro pontinhos ali praticamente. Três pontos e mil, quatro pontos. Bom, vou pausar, tá, pessoal? Pode demorar. A gente tá vendo que tá sem fluxo ali. Já volto com vocês, beleza? Fala, galera. Ó, voltando aqui, então. Minidólar tá chegando aqui, ó. No nosso alvo. Chegou ali meio ponto de novo. Como sempre, olha lá. Meio ponto do alvo. Meio ponto, um ponto mais ou menos. Tá recuando ali agora. Tá sentindo essa resistênciazinha aqui. Né? Justamente onde ele tá no nosso alvo, né? Olha, ó. Dois pontos agora do nosso alvo. Vamos ver se ele bate ali agora, ó. São seis pontinhos aqui, né? Opa! Bateu em cima. Olha lá, galera. Tá vendo, ó? Tá tendo um delay na plataforma. Ele bate lá na ordem, mas não tá fechando a ordem. Eu vou... É... Fazer outra reclamação aqui. Desde a semana passada. Semana passada inteira, ele tava fazendo isso. É a primeira vez que ele faz. Todo tempo que eu tô operando com a 30. É a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa. Começou a semana passada, né? Eu vou operar a tarde também. Tá acontecendo isso, né, galera? Então... Isso é complicado, né? Então é complicado. Isso pode prejudicar a gente, né? Olha lá, bateu em cima. Não fechou. Tá fazendo pullbacks aqui. Vamos ver se ele volta aqui, ó. Pra mostrar o nosso alvo ali. Olha aí. A gente tem uma força compradora ainda, né? Uma pressão compradora ainda. Os vendedores tentando resistir aqui. Mas a gente tá vendo uma força compradora Nascendo aqui, tá, galera? Olha só. E agora ele faz, então... Opa! Agora sim. Ó. Não fechou de novo, pô. Agora fechou, hein? Deixa eu ver. Agora fechou. Mas ainda tá tendo delay na plataforma. Não tá fechando na hora certa mesmo, né? Quando bate lá o alvo. Eu vou fazer uma reclamação Direto com a minha corretora E direto com a Trid também, tá? Semana passada inteira ficou assim. E... Hoje, segunda-feira, tá começando com esse novo. Então ele pegou ali o nosso alvo, pessoal. Testou aqui o suporte, então, dessa lateralização, né? Depois do rompimento dessa LTB Ela passou a ser suporte. Fez aqui o rarame de alta, né? E testando também esse fundo dessa lateralização. Fez aqui alguns padrões de Kendo, né? E começou a subir. Tá? E aqui a gente vê também, ó Que ele começou a fazer, então Uma microestrutura de alta, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Um teste aqui nesse suportezinho, né? Ele começou a fazer, então, uma microestrutura de alta. Olha aqui, ó. Quando a gente consegue detectar, a gente consegue, então... Se precaver. Olha só. Ele subiu aqui e desceu, tá vendo? E voltou a subir, ó. Deixando esse fundinho aqui mais alto que esse E rompe essa mini resistência aqui, ó. Tá vendo? Aí sobe. Aí ele desce novamente. Segura o suporte aqui agora com esse fundo mais alto que esse aqui de novo, Como eu havia mostrado. E volta a subir devagarinho, né? Com o Kendo pequenos, tá? Aí vem e rompe aqui de novo aqui, ó. Com o Kendo mediano, né? E aí sim coloca um Kendozinho de força aqui, ó. Tá? Rompendo, então, essa máximazinha aqui e começa a subir novamente, tá? Olha lá. Vem e pega o nosso alto que tava aqui na resistência, né? Trabalhando, então, dentro dessa congestão aqui, ó. Tá vendo? Batei em cima aqui da congestão e desceu. Aí começou a ficar lateralizado aqui, né? Testou aqui o rompimento da LTB no suporte, começou a fazer estrutura de alta e começou a subir. Então, essa é a estrutura de alta, pessoal. Quando a gente começa a observar e a identificar essas estruturas acontecendo, ó. São pivores de alta, né? Com fundos mais altos e topos mais altos começando a se formar. A gente pode ter início de uma pequena alta ou um pullback, né? No caso aqui, a força maior ainda é de baixa, mas tá fazendo pullback e pode começar a querer subir aqui, né? Então, olha lá. Já tá tentando o rompimento aqui da lateralização, tá vendo? Aqui nos 5 minutos, então, a gente viu que ele deixou esse martelo, né? E após esse martelo, deixou esse outro martelinho aqui, tá? A gente entrou comprado, quando viu isso aqui também, justamente no teste aqui dessa LTB. Quando ele bateu aqui na LTB, né? Depois a gente levou um stop, fez o rarame de alta e a gente entrou comprado, né? Então, tá tentando ali o rompimento dessa congestão aqui, tá? E nos 5 minutos, ele acaba de fazer, então, esse candle de força aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha só, esse candle de força, tá? E tá tentando romper, então, essa máximazinha aqui dos candles dos vendedores, tá? E tá vindo aqui, justamente, olha lá, no teste do rompimento daquela FTA que a gente viu, né? Olha lá, vendo? Então, vamos ver se ele vai testar aqui, de fato, segurar a resistência e voltar a descer, ou se eles vão conseguir romper aqui pra cima, né? E vir aqui, tentar fechar o gap ou pelo menos a metade do gap, e fazer pullback de gap e depois tentar descer novamente, tá? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi meio demorado aí, tava meio sem fluxo, né? Mas espero que tenha te ajudado aí nos seus estudos aí, beleza? Deixa aquele likezinho se você gostou, se te ajudou, tá? Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação pra você receber as nossas postagens diárias, tá? E compartilhe também nas suas redes sociais pra ajudar o nosso canal e levar esse conteúdo a mais pessoas aí, beleza? É isso aí, galera. Aquele abraço. Stop, como a gente viu. A gente levou um stopzinho ali, faz parte. Tá, galera? Faz parte. É... O negócio de a gente ficar de cabeça fria, tá? E partir pra uma nova análise e fazer um outro trade, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Ajuda o canal aí, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Aquele abraço. Sucesso a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.